Tudo certo? Vamos instalar um sininho aqui na bicicleta? É um sininho bem simples que eu importei Olha só, pra instalar a gente vai precisar achar a Philips, não vem junto Aqui tem um parafusinho, a gente vai abrir ele aqui, ó Vamos abrir tudo Como isso aqui é plástico, ele é bem molhado, a gente nem tem que tirar nada do guidão, né? E a gente vai ver, deixa ele aqui pertinho aqui da manopla, né? Aqui eu vou colocar ele aqui por baixo E vamos ver onde que ele se encaixa aqui direitinho Nossa, aqui ele já entrou legal, né? Aqui esse espacinho aqui, ó Aqui, ó, se encaixou aqui Legal, a gente vai colocar o parafusinho aqui por baixo E encaixar de novo Aqui por baixo, ó, tá entrando o parafusinho aqui E vamos ver se ele vai dar certo aqui Pode ser que sim, pode ser que não Cara, ele até dá certo, só que ficou muito apertado Vou colocar ele um pouquinho mais pra cá Daí aqui, ó Vou empurrar o parafusinho E a gente só vai apertar ele aqui Não precisa apertar muito, porque isso aqui é plástico Isso aqui é fraco Vamos ver aqui, gente Tá terminando de apertar aqui É um parafusinho bem compridão Prontinho Apertou aqui, ó Viu que ele não sai do lugar? Tá pronto Tá vendo que ele não tá aqui saindo do lugar? Tá quietinho Então, considere pronto, né Daí aqui, ó, pra testar aqui Prontinho Tá pertinho aqui de onde a gente já usa aqui Que é Que é aqui na marcha, né Que é de marcha de trás E aqui o sininho E é isso, pessoal Espero que tenham gostado Seja útil pra vocês Curta, se inscreva Qualquer coisa, tamo aí Pode comentar a montagem E valeu, pessoal Tchau Tchau